Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Bom, hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês um vídeo diferente, vou começar uma série diferente aqui no meu canal. Pra quem não sabe, o meu canal eu faço por hobby, tá? A minha ocupação principal mesmo é que eu sou assessora de casamentos. Eu tenho um espaço para casamentos, onde eu presto serviço de assessoria no dia do evento. E é engraçado, né, como que a vida é. Quando eu era pequena, que eu tinha bastante tios, né, quando era o casamento de cada um deles, a minha avó sempre falava que em toda festa de casamento acontecia alguma coisa diferente, sabe? E a gente ria muito dessas histórias. E hoje eu trabalhando em casamento, eu dou muita risada, sabe? Porque muitas coisas que acontecem, eu sempre fico pensando, Nossa, podia fazer um vídeo sobre isso. Então eu resolvi começar aqui no canal uma série sobre casos de casamento pra trazer pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. O vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do que acontece quando eu estou na pista de dança distribuindo os famosos itens de balada. É muito engraçado. Então os noivos compram, né, as coisas da balada, tiara, óculos, máscara, gravata, negócio que pisca, né, plaquinha. E eu sou a pessoa que vou estar distribuindo esses itens no dia pros convidados. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então eu tô lá no casamento e aí começou a balada. Os noivos estão se divertindo com os seus convidados e a minha função é entregar os itens. Aí eu pego a tiarinha e começo a sair. Alguém quer uma tiarinha? Tiarinha, item de balada, você quer? Quer uma tiarinha? Você, você quer uma tiarinha? Oi, moça, tem tiarinha? Ai, obrigada. Plaquinha. Quem quer uma plaquinha? Quem quer? Quer uma plaquinha? Ah, sim, pode procurar. Ai, moça, me dá uma plaquinha. Ai, deixa eu ver qual que eu quero. Ai, essa daqui. Ai, amiga, tira uma foto. Quem quer pluma? Pluma. Quem quer pluma? Pluma. Quer? Moça, moça, tem pluma? Você ainda tem pluma? Ai, obrigada. Ai, eu quero a vermelha também. Você pode me dar? Obrigada. Óculos, óculos de balada, óculos, quem que é óculos, quem que é óculos? Moça, moça, tem óculos? Você ainda tem óculos? Obrigada. Máscara, quem que é máscara? Você quer máscara? Toma máscara pra você? Hã? Toma pra você? Pra você? Moça, moça, tem máscara? Ai, não, não, pra mim? Eu vou levar pro meu filho. Ai, que legal. Música Ai, moça, me dá um negocinho desse brilhante, por favor. Eu vou levar pro meu filho. Gravata, quem que é gravata? Gravata. Ah, tá. Tem gravata, moça? Música Obrigada. Tem que se divertir, né? Ai, isso é muito legal. Ela se mosca. O que que ela faz? Música 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 Pulseirinha, 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 neon, pulseirinha, neon, pulseirinha... Tem pulseirinha? Tem pulseirinha, neon? Música Ai, quero duas, obrigada. Música E eu saio alegre, feliz, pra distribuir os itens de balada. O que acontece nessa hora, é que todo mundo vem em cima de mim, parece que eu tô dando dinheiro, entendeu? Então, vem todo mundo em cima de mim, e eu tô ali com os itens na minha caixinha, na minha cestinha, e é mão que entra, é mão que entra, é mão, é mão, é mão, e é gente, não sei o que, a um vem e fala, ah, eu vou pegar um pra mim, ah, eu quero pegar um pra mim e um pra minha filha, ah, eu vou pegar um pra minha mãe que tá lá embaixo, ah, eu vou pegar um pra não sei quem que não tá aqui agora. E as pessoas nunca tão contentes, né, elas querem, na verdade, os noivos compram os itens pra deixar a festa divertida, né? Então, uma pessoa vai querer a gravata, uma pessoa vai querer a máscara, uma pessoa vai querer a tiarinha, né? Então, isso é o que os noivos pensam, mas, gente, a realidade é muito diferente, existem umas cinco pessoas que querem tudo. Então, a pessoa, ela quer a tiara, ela quer a máscara, ela quer o óculos, ela quer tudo que você estiver entregando, entendeu? Se você estiver entregando alguma coisa nada a ver, ela também vai querer, entende? Então, tem aquela pessoa que ela quer tudo, e é essa pessoa que eu vou mostrar pra você agora. Vocês viram o que acontece? Então, é assim, pessoal, toma cuidado. Quando você estiver numa festa de casamento, não queira pegar todos os itens de balada, porque senão você vai ficar parecendo um cabideiro, né? Então, é isso, pessoal. Cuidado pra você não pecar pelo excesso no dia do casamento do seu amigo, da sua prima, enfim, daquela pessoa que te convidou pro casamento dela. Na hora da pista de dança, é legal que você se divirta, é legal que você tire a sua selfie, mas não esteja com todos os itens de balada, porque realmente isso só é permitido no carnaval. Ajudem os assessores cerimoniais, por favor, não deixem eles estressados, querendo todos os itens, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse videozinho diferente, que eu tentei fazer aqui um pouco mais divertido pra vocês, onde eu vou começar a contar alguns casos de casamento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se você identificou alguém que você conhece, alguma tia, alguma prima, uma amiga que é esse tipo que eu mostrei aqui no vídeo, né? Que você possa compartilhar pra ela ver como que ela fica no dia da festa, e quem sabe na próxima ela não queira pegar todos os itens. Então é isso, beijinho e até a próxima. Tchau!